Você vai querer comer berinjela assim todos os dias! Eu tenho certeza que você vai amar! Nós vamos começar cortando uma berinjela média ao meio. Feito isso, vamos colocar dois palitos em volta para auxiliar o corte. Vamos começar cortando na diagonal, desse jeito aqui. Em seguida, vamos cortar na diagonal inversa, assim. Tente descer bem a faca até chegar nos palitos que colocamos. E vai ficar desse jeito aqui. Então em um recipiente com água, nós vamos adicionar uma colher de sopa de sal. Vamos misturar bem. Agora nós vamos colocar nossas berinjelas aqui e deixar de molho por 30 minutinhos. Enquanto isso, vamos preparar a nossa carne. Em 300 gramas de carne moída, vamos adicionar meia cebola ralada, 3 dentes de alho picadinhos, 1 colher de café de sal, colorau a gosto, tomilho a gosto, 1 colher de sopa de farinha de trigo e 3 colheres de sopa de óleo ou azeite. Feito isso, com o auxílio de uma colher, nós vamos misturar tudo muito bem. Já aproveita e deixa aqui embaixo a cidade ou estado de onde você está assistindo esse vídeo, para eu poder te mandar um abraço especial. Agora é bem fácil, gente. Com o auxílio de um garfo, nós vamos rechear todos esses espaços da nossa berinjela. E o abraço de hoje vai para a nossa seguidora, Dirce Rodrigues de Matão. Dirce, um grande abraço para você e toda a sua família, minha querida. Muito obrigada por estar compartilhando e comentando em nossas receitas. Você não imagina como isso nos ajuda. Então agora é só levar para fritar em óleo quente. Aqui vamos colocar de duas em duas. Vamos virar o lado da carne para baixo e deixar fritando de 2 a 3 minutinhos. E depois é só virar o outro lado para dourar também. Vocês não imaginam como essa receita fica deliciosa. Com certeza vale muito a pena fazer. Aqui eu passei tudo para uma outra frigideira. E vamos adicionar um sachê de molho de tomate. Vamos adicionar junto sal a gosto. E orégano também a gosto. Feito isso, vamos tampar e deixar cozinhando por 10 minutos. E está pronta a nossa berinjela recheada super deliciosa. Então faça aí na sua casa. E depois volte aqui para me contar o que você achou. Espero demais que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.